Fui leal ao meu partido ao PSDB, mas no segundo turno eu não ia votar no PT. Eu ganhei do Fernando Haddad, como é que eu ia votar no PT? Eu fui anti-PT também, mas como milhões de outras pessoas, também fui enganado pelo Bolsonaro. Você foi enganado ou você falou assim, ah mano, faz sentido aqui, cálculo político, vamos lá? Não, foi o cálculo político, mas enfim, ele tinha uma proposta liberal, ele dizia que ia combater a corrupção. Mas você realmente teve alguma coisa dentro de você que falou, ah, vai que, vai que esse cara... Eu falo isso porque eu também votei nele no segundo turno, primeiro eu votei no Amoedo, mas eu também falei assim, ah... Aí é gente boa, eu gosto do Amoedo. Vai que, vai que, a gente coloca o maluco lá e em vez, ele quebra o negócio de um jeito legal, entendeu? Vai que, mas não foi o que aconteceu, infelizmente.